Cintilantes De ser a puta, de se apaixonar Lágrimas de amor e culpa Eu só queria me livrar Desse peso que tanto me empurra Pra uma alma em que eu não sei nada Luxúria e arrependimento É tanto lamento e lamento Essa cruz a carregar Maria Madalena 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 Maria, Maria, Maria Madalena A CIDADE NO BRASIL